Ah, vocês viram o buchicho de uma atriz que falou abertamente que tem amigas dela. Outras atrizes, amigas. Que não fizeram sucesso, que não dormiram com o diretor. O teste do sofá, aquelas coisas. O teste do sofá. Foi isso não, Rafa? Foi isso mesmo, Kátia. Falou abertamente sobre essa situação toda. A gente sabe que na TV tem muito essa questão, né? As pessoas perguntam muito sobre isso, né? As pessoas, isso desperta a curiosidade e as pessoas sempre falam isso. Ah, no meio de atuação, pra conseguir um papel melhor. Ah, mas isso pode ser em qualquer profissão. É, porque a televisão tem essa coisa mágica, né? De todo mundo falar... Mas tem isso muito, a gente sabe. No meio corporativo também não é diferente. Ué, nas universidades. Também, nada disso é diferente. Pra conseguir ponto, ponto. Não aconteceu vários casos. Tem. Consegui nota? Olha lá. É, gente, pode acontecer em qualquer lugar. Agora, resta saber quem aceita e quem não aceita. Exatamente. Lembrando que senão está atrelado à área, né? Está atrelado às pessoas que estão ali, né? Então, pode ser em qualquer pessoa. Vamos mostrar, tirar a interrogação pra gente ver quem foi que falou? Vamos. Vamos ver. Pode colocar aí a Samara Felipo. Samara Felipo. Que é uma atriz consagrada. Uma atriz extremamente consolidada já na carreira, né? Trabalhou durante muitos anos em televisão, sempre. Tem uma história aí incrível, com vários personagens. E ela acabou abrindo o jogo e revelando, fazendo essas revelações. De falar que amigas dela, realmente, de falar assim, ó. Eu tenho amigas que não conseguiram o papel de protagonista, porque não aceitaram dormir com o diretor. Tudo bem. Mas eu vou te falar, eu não ia achar isso negativo. Você foi pelo seu talento, por que você dormiu com a pessoa? Não, na verdade, não é questão do absurdo, né? Porque às vezes tem talento, você pode conseguir pelo seu talento. Mas aí uma pessoa com menos talento consegue aquela oportunidade, porque usou de outros meios. Mas vamos analisar. Será que essas pessoas que agem desse jeito já não caíram também, justamente por isso? É, pode ser também, né? É a lei da vida, né? Tem a lei. É todo. Porque quando você se garante com uma pessoa só, né? Isso não é garantia nenhuma, né? Exatamente, você tem que garantir pelo seu talento, pela sua veia artística, né? Eu acho. E ela deu nomes, algumas coisas assim? Então, Cátia, ela não chegou a mencionar nomes, nem dos diretores, nem dessas atrizes, das amigas. Ela não chegou a citar isso. O que ela disse é que realmente, essas, esse bando de denúncias que de vez em quando vem surgindo aí, que a gente tem visto, né? Tanto de assédio moral, quanto de assédio sexual, ela falou que isso sempre aconteceu, até muitas vezes piores. Isso que tá acontecendo agora é só um, como é que eu posso dizer, tá engatinhando ainda pra desmistificar essas coisas que vêm acontecendo. É uma verdade o que eu tô dizendo, em todas as áreas. É. Não é verdade? Eu acho. Eu acho assim, é... Eu nunca fiz nem nunca faria, porque eu acho que não teria nada a ver comigo. Agora, não dá pra gente julgar os outros, cada um sabe da sua vida o que faz. Eu, particularmente, e vai me dizer que você também nunca foi assediado pra qualquer coisa do gênero? Porque não é só com mulher que isso acontece, não. E aí você tem que ponderar, entendeu? Pra mim, mas nem a pau juvenal. Eu vendo coxinha lá na Praça da República. Mas as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Entre nós, caindo aqui, bem baixinho, já passou por isso? Alguma vez, algum canal que você passou? Não, o que eu já passei não foi disso. Não foi de falar, ah, se você dormir comigo eu faço tua coisa. Porque eu sempre fui, desde muito nova, desde sempre, eu já fui muito direta e reta. Então, na primeira, a pessoa já tomou uma sapatada, ouvia uma que não ia se meter. E aconteceu. Daí a pessoa chegar, falar assim, ah, como você tá linda hoje, nossa. Mas não chegou a falar mais do que isso. Ah, como você... Eu tinha 17 anos. Ah, como você tá linda hoje, nossa, não sei o quê. Eu falei, vamos parar com essa palhaçada, porque eu não sou idiota, não. Já cortou. Mas é assim, pra mim isso funcionou e funciona até hoje. Então, quando você bate e firma, e eu falei, pode parar com essa palhaçada. Comigo não é assim, não. Comigo não vai ter nada disso, não. E acho que a tua esposa, também a dona fulana, não ia curtir saber de uma história dessa. Então, vamos seguir o jogo? E aí, eu continuei trabalhando do bom e nunca mais a pessoa me falou nada. Nunca mais? Não. E nem eu mudei de emprego. Então, eu acho, depois outra vez aconteceu, mas não tão direto, tomou uma sapatada também. E acho que a gente tem que se posicionar, gente. Porque não adianta você falar assim, ah, eu não sei o que falar. Dá um coice, gente. Dá um coice. Agora, a vida passou, é outro momento. E hoje, felizmente, por querer, por amor, estamos dormindo com o diretor. Quer dizer, eu não, né? Não, mas... Não, mas... Eu sabia que não tinha mais idiotice. Não, eu fiquei pensando, estava pensando como abordar. Vai, TV? A gente sabe como a pessoa vai, né? Já foi isso. Olha, querendo ver onde está seu signo nessa semana. Não deve estar bem posicionado. Tomara. Vou estar confiante de...